E aí galera, estamos aqui mais uma vez e vamos hoje de Pâncer Rock Show Evoluxo 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19. Then, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal